Ela me pegou no bar e me meteu porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você acha que eu me abuso Você fudeu minha vida Só que essa vez te brinco Fofoca das amigas Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Cê sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe Eu nunca vou cair no seu gol Toda cheia de marra fez unha carvel E botou silicone Toda cheia de marra que sabe Que nunca dependeu de homem Ele parou quando ela abatou O cano toda a tensão Que filha não olha e nem mexe Tu sabe é a mulher do chapim Meu mulher me pegou no bar e me meteu porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada Meu mulher me pegou no bar e me meteu porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você acha que eu me abuso Você fudeu minha vida Só que essa vez te brinco Fofoca das amigas Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Cê sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe Eu nunca vou cair no seu gol Toda cheia de marra fez unha carvel E botou silicone Toda cheia de marra que sabe Que nunca dependeu de homem Toda cheia de marra fez logo